Se é 28, se é campeada tem que ter vídeo, se tem que ter vídeo tome som, bora Lagoa Vai ignorante, ferramenta, chama pai, não dê esse passo não, chame, bora Campeada zero, não tem nada, 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 pelo menos dá para dar um banho de sol nos bichos, bora Bora, menina de um minuto para ficar curtinho, bora Corrida não, se amostra Bora, tem para mais um ainda Vai